Eu. Ibrahimovic. Eu. Henri. Pô, claro que fui eu. Ronaldo. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu sabia que tu ia falar esse nome. Esse aí, eu falo eu também. Mas esse aí eu tenho o respeito máximo. Esse é embaçado. Esse eu tiro o chapéu. Edmundo. Ah, merda. O Túlio tá aqui, não vou nem falar. Túlio era artilheiro, mas nem se comparava. Renato Gaúcho também. Renato Gaúcho é meu cliente, deixa. Aí, atual. Pedro. Em relação a mim? Pedro faz gol, inclusive... Já que tu tocou nesse assunto, só rapidinho. Não, fica à vontade. O Pedro foi convocado agora. Sim. Eu podia... Parabéns pro Tite, parabéns pro Pedro. Mas eu acho que o Tite podia levar também o Gabigol. Também? Os dois? É. Mas voltando ao Pedro, eu, claro. O próximo também era o Gabigol, justamente pra falar... Também eu. Ele sabe que sou eu, mano. Não tem como. Todo mundo sabe. Isso aí não tem jeito. Essa onda de, tipo, pô, desavença com o Renato Gaúcho. Desavença com o Edmundo. Tipo uma rivalidade. Isso, rivalidade. Quem era o rei do Rio. Na verdade era assim, tipo, eu, Edmundo, Túlio, Renato Gaúcho. A princípio, assim, esses quatro... Mais uns quatro, né? É, a gente ficou aí durante uns cinco anos nessa coisa. E hoje em dia não tem mais porra nenhuma disso, né? Então, mas era treta real mesmo? Vocês não se gostavam na época? Ou era um negócio mais folclórico? A gente sempre foi muito amigo. É mesmo? Só na hora de dar entrevista que metia o pau? Aquilo ali era, tipo... Era uma forma que a gente entendia. Não era combinado. Era uma forma que a gente entendia que a gente podia chamar a galera pro jogo. Entendeu? Vem virado. Hoje, por exemplo, a galera chama no Instagram e tal. Ali era uma forma da gente fazer um marketing pra gente, pros nossos clubes e pro futebol em geral. Eu acho que isso foi muito saudável pra época do Campeonato Carioca. Tanto é que o Campeonato Carioca ele já teve algumas fases. Já foi o mais charmoso do Brasil. Foi o mais importante. Eu acho que nessa época nossa, eu vou dizer assim, de 95 a 2000, 2003, 2004. Enfim. A gente conseguiu fazer esse movimento que eu acho que foi um movimento... Acho não. Eu classifico um movimento muito legal de colocar de novo, da alma de novo o Campeonato Carioca e a gente conseguiu fazer isso. Mas desses quatro que você citou, quem foi o melhor? Eu, pô. Caralho, óbvio. Aí tu tá de sacanagem. Aí tu me retuca essa pergunta. Aí não. Vamos mudar de assunto. Vai lá. Dá no meio mesmo, Romário. Pode dar. É isso aí. Mas os três sabem. Os caras são inteligentes. Eu acho. Só falta os caras imaginarem alguma coisa diferente. Essa pergunta foi intencional porque aqui eu coloquei... Eu vou fazer essa comparação só com o centroavante. Aí eu falo, quem jogou mais? Vou falar o nome e você responde. Ele e você fala eu. Fechou? Então vai ser de várias épocas aí. Então vamos lá. Lewandowski. Eu. Haaland. Eu. Benzema. Eu. Ibrahimovic. Eu. Henri. Pô, claro que fui eu. Ronaldo. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu sabia que tu ia falar esse nome. Esse aí, eu falo eu também. Mas esse aí eu tenho o respeito máximo. Esse é embaçado. Esse eu tiro o chapéu. Edmundo. A merda. O Túlio tá aqui, não vou nem falar. Túlio era artilheiro, mas nem se comparava. Renato Gaúcho também. Mas o Arthur Gaúcho é meu cliente. Deixa. Aí, atual. Pedro. Em relação a mim? Pô. Pedro faz gol, inclusive... É... Já que tu tocou nesse assunto, só rapidinho. Não, fica a vontade. O Pedro foi convocado agora. Sim. Eu podia... Parabéns pro Tite, parabéns pro Pedro. Mas eu acho que o Tite podia levar também o Gabigol. Cabe os dois na seleção. Os dois? É. Mas voltando ao Pedro, eu, claro. O próximo também era o Gabigol, justamente pra falar... Também eu. Ele sabe que sou eu, mano. Isso aí... Não. Todo mundo sabe. Isso aí não tem jeito. Muito bem. But...